Tá coçando aí, ó? Sabia que pode ser dermatite seborreica no corpo, ela não coça, ela descama. Quem tá aqui nos orientando é a dermatologista da Santa Casa de São José dos Campos, a doutora Carolina Moreno. De repente você tem e acha que é uma perebinha qualquer e não é, é dermatite seborreica. Luquinha, a gente teve lá ontem, né Luquinha? Foi tão gostoso, né, Suan? Que momento especial que a gente realmente viveu aí num dia no Vale Sul Shopping, que aliás é cheio de momentos únicos. Você pode viver o momento almoço em família, porque tem uma praça de alimentação com mais de 30 opções. Ou aquele momento desejo de sobremesas com diversos cafés e comidinhas deliciosos. Ou o momento compra com as amigas, porque são centenas de marcas de moda. Pode viver também o momento diversão com os amigos, porque lá tem boliche, tem cinema com o que tem de mais moderno. Ou viver o momento romance com o seu amor, com restaurante de gastronomia apaixonante. São momentos únicos pra você compartilhar com pessoas especiais no Vale Sul Shopping, que está com você, comigo, com a Sol, em todos os momentos. E realmente ontem, Solange no Vale Sul, foi uma manhã deliciosa, né? Marca pra sempre, né Luquinha? Vamos ver quem tá na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Oi, linda. Quem que tá falando? Helena. Helena, você tá falando da onde, minha linda? São José dos Campos mesmo. Fica à vontade e obrigada pela confiança no programa, viu? Diga lá. A pergunta é assim, meu filho, ele usa gel todos os dias. E ele tá perdendo os cabelos. Esse gel faz mal usar todos os dias? Gel, doutora. A umidade pode desencadear algum problema? Pode. Sim, né? É, mas só que é mais a parte irritativa mesmo. Tá. Então, realmente, pode vir a ter uma queda. Se ele tá usando com muita frequência, aquilo ali tá fazendo uma obstrução de poro. E aí ele vai acabar por um quadro irritativo. E não somente estímulo de glândula sebácea. Não pode causar outras coisas também, além da queda. Pode sim, viu, minha linda? Dá uma alertada no filhote aí, né Lu? E tem que lavar o cabelo, viu? Os hoje eu lavo o cabelo. Porque as gente dorme com gel, não pode não, né? Bom, o Júnior de Caragó fez uma pergunta bem interessante. Ele disse que a barba dele, às vezes, quando tá grande, aparecem umas casquinhas brancas. Ele quer entender se é possível dar caspa na barba. Dá. Pode ser caspa? Pode. Pode? Pode. A dermatite seborrica no homem pode aparecer em região de barba. Porque, principalmente se tiver muito comprida, concorda que não chega lá o sabão? Não vai tudo, né? Tem que lavar bem. E às vezes o homem acha que a barba é só ter ela comprida. E não é só ter comprida pra cortar, né? E aparar. Tem que ter todo um cuidado com a barba também. Tem que saber lavar, tem que saber hidratar. É igual cabelo. Hum, tem. É direitinho. A Jaque tá dizendo, ela tá aqui no live... Gente, eu sou um cabeção. Depois vocês vão ter que me ensinar a espelhar tudo outra vez o negócio aqui. Tá bom. Tá bom. Ela tá dizendo que ela tem umas feridinhas de escamação atrás da orelha e no rosto. E forma umas bolinhas. Ela quer saber se pode ser dermatite. Pode, pode ser dermatite seborreica porque ela... No rosto, a área de preferência é aqui na glabela, né? Essa região da testa. Aqui na asinha do nariz, nessa voltinha. E ao redor da boca. É onde mais acontece a dermatite seborreica no rosto. A gente tem atrás da orelha também uma região muito favorecida. E no tórax, é no tronco, é bem aqui no meio. No homem, como tem pelo, é uma área um pouco maior. Na mulher é bem mais difícil aparecer aqui no... É de escamação que ela fala. Pode ser? Pode ser de escamação. Principalmente se for de escamação com vermelhinho. Ok. Se tiver avermelhadinho. Já aqui, procura um dermatologista, viu, minha linda? Só rapidinho, vou fazer a pergunta do Diego Nunes, lá de Lorena. Um beijo pra todo mundo de Lorena. Ah, que delícia. Ele comenta que a irmã dele sofre com intensa coceira e vermelhidão no couro cabeludo. Que ela usa shampoo específico, até percebe que melhora. Mas ele quer saber se existe algum produto natural que também pode ser usado. Eu já fiz uma salada de fruta na cabeça, já coloquei limão, já coloquei mamão na época da caspa. Mamão? É, falaram pra mim que era bom e alfiando. Ovo já foi tanta coisa que eu nem vi. Babosa. Tem, babosa, já ouvi falar aqui pro cabelo seco. Tem alguma coisa pra caspa natural ou não? Então, até tem. Tem muita controvérsia pra todo lado, tá? Não tem nem trabalho científico que fala assim, ah, isso tá comprovado cientificamente que vai funcionar. Mas eu vou voltar a ser euzinha, doutora Carolina, lá no meu consultório. Eu recomendo óleo de rícino. Óleo de rícino? Eu recomendo óleo de coco. Óleo? E recomendo vinagre de maçã. Mas pra passar? Pra passar. Eu já passei vinagre. E não fica oleoso o óleo? Não, por incrível que pareça, né? O óleo vai melhorar a dermatite seborreica. Eu passava o vinagre de maçã, parecia que eu tava temperando a salada. Ficava assim, ó. Eu tirava a pulga da uva com vinagre. Então, o óleo, ele vai ajudar tanto a soltar as crostas. Né? Porque fica aquelas cascas, elas ficam coladinhas. E o de rícino e o de coco, eles são anti-inflamatórios, né? Então, ele vai melhorar. Lava. Gente, não é passar o óleo... Não, é ficar, não. Por favor, tem que lavar, gente. Vocês não ficam com ele, não. Vocês lavam. Passa um pouquinho, esqui. É. O óleo de rícino, eu falo uma vez por semana só. Gente, que tudo. Eu achei que óleo de rícino fosse só pra... Entendeu? Não, tem outras funções. Então tá. Doutora, muito obrigada pela sua participação. A gente amou, viu? Né, Zai Verde? Gostei muito também, muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada você de casa. Se Deus quiser, amanhã a gente tá de volta falando sobre como economizar com a conta de energia. Às vezes você tá gastando energia na sua casa sem saber que tá gastando demais. A gente vai aprender. Beijos. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping. Bora viver. Se apega nele e vai ser feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Bora varia. Bora zit. Até amanhã. Vamos ao banjo.